Nós damos continuidade hoje a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, nesse bloco especial do RDC News de eleições, afinal de contas, agora faltam menos de 90 dias para o pleito eleitoral deste ano. Então, seguindo a nossa continuidade com o nosso entrevistado dessa noite por ordem que foi definida antecipadamente, hoje nós recebemos o deputado Edgar Preto, ele que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido dos Trabalhadores. Boa noite, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, Carolina, um prazer enorme estar contigo, estar com a Patrícia e o Renato, estar com os telespectadores que nos acompanham nesta noite. Eu quero de coração agradecer esse espaço privilegiado que a RDC nos concede para que a gente possa se apresentar aos gaúchos e gaúchas que nos acompanham neste momento. Muito obrigado. Obrigado. Também participam conosco nesta noite o jornalista Renato Martins, apresentador do Cruzando as Conversas. Renato, boa noite para ti. Boa noite, Carolina. Boa noite aos nossos espectadores e ao pré-candidato Edgar Preto. E também a jornalista subeditora do site do Jornal do Comércio, nossa convidada desta noite, Patrícia Comunelo. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, boa noite, Edgar Preto. Boa noite. Bom, antes da gente dar início de fato às perguntas, vamos às regras desse período de pré-campanha. A Lei 9.504 determina que no período da pré-campanha eleitoral, o pré-candidato pode participar de encontros, programas e entrevistas, respondendo questões relacionadas aos seus projetos, plataformas políticas e pretensões administrativas para dizer o que planeja caso eleito. O pedido de voto não é autorizado. As normas seguem o princípio da igualdade para que todos possam usufruir do mesmo espaço. Agora, de fato, a gente dá início, então, às perguntas para o pré-candidato Edgar Preto. E eu já começo te questionando, pré-candidato, porque o senhor foi escolhido para esse cargo nesse momento, num momento que o Partido dos Trabalhadores fala muito de uma renovação política com novos nomes, novos rostos. O senhor acabou aparecendo mais na política também, né, de um tempo mais para cá. E aqui no Estado a gente tem também uma grande polarização, ainda um movimento que se fala muito antipetista, pró-Bolsonaro, uma polarização nacional que se traz também na questão regional. Como é que o senhor vê isso nesse período para conseguir conquistar de volta o eleitorado pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Estado? Carolina, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, há algum tempo vem trabalhando e vem desejando fazer essa troca geracional, uma renovação política, como tu falasse. E chegou nesse momento, até aqui, honrosamente, nós do Partido dos Trabalhadores, viemos sendo representados pelo Olívio Dutra e o Tarso Genro, que são as nossas duas grandes lideranças aqui do Rio Grande do Sul. Já governaram o Estado, já foram prefeitos de Porto Alegre, já foram ministros, uma enorme experiência na vida pública. E foram esses dois nomes, junto com o senador Paulo Paim, que fizeram a apresentação do meu nome para a direção, primeiramente, internamente do nosso partido. E eu conquistei, honrosamente, uma unanimidade com todos os deputados estaduais e federais, além da nossa direção. Eu decidi também fazer um exercício na plenitude da nossa democracia interna e eu fiz 28 encontros regionais. Peregrinei por esse Rio Grande, dando a oportunidade para cada filhado do nosso partido dar a sua opinião, porque, afinal de contas, é uma renovação que a gente sempre pretendeu e que nós estamos exercendo. E nós conquistamos, portanto, essa decisão histórica do nosso partido, sabe que nosso partido sempre debate muito internamente, às vezes até demais, quando a gente vai para o enfrentamento, propriamente dito, na política, a gente já vai, às vezes, meio cansado de tanto que a gente dialoga, conversa, para buscar um entendimento comum. Então, eu sou pré-candidato do PT, por unanimidade, sabe que o Partido dos Trabalhadores, pela quinta legislatura consecutiva, é a maior bancada na Assembleia Ativa, tem uma potente bancada federal, temos o senador Paulo Paim, governamos as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, obviamente que nunca fizemos tudo, obviamente também cometemos erros, não somos uma turma de anjos, somos seres humanos passivos de erros, mas nesse momento, no tempo da renovação, eu quero dizer a ti, Carolina e nossos telespectadores, se aconteceu o antipetismo, é página virada, porque hoje o presidente Lula, não só a nível nacional, como aqui no Rio Grande, em qualquer levantamento que se faz, ele aparece não só na frente, mas disparado na frente, com possibilidade de vencer as eleições no primeiro torno. Eu sou pré-candidato, eu estou com a incumbência pelo PT, pelo PC do B e o PV, que estão federados nacionalmente, aqui também, para representar um projeto alternativo ao que está hoje a nível do Rio Grande do Sul e a nível nacional. Mas nós vamos fazer isso com muito diálogo, com muita verdade, porque afinal de contas, aquele cidadão ou cidadã que está nos assistindo agora, que está espalhado por todos os cantos do nosso Rio Grande, aquele que precisa de emprego, que está angustiado porque a comida está muito cara, aquele que está angustiado com a saúde dos seus familiares, que quer uma educação boa para os seus filhos, ele não quer mais saber de briga, não quer saber de ódio, ele quer a união. E é o que nós vamos representar, sem ódio, sem rancor, sem revanchismo, buscando diálogo, com muita verdade e transparência, construir um programa de governo, para a gente recuperar a autoestima do nosso povo. Deixa eu chamar já para a nossa conversa, Renato Martins, com a sua pergunta. Eu queria continuar insistindo um pouco nesse tema da preparação da campanha e questionar o deputado e pré-candidato se ele acredita ainda numa grande união da esquerda. Muito está se falando disso, algumas pessoas, algumas personalidades da esquerda, como a Manuela Dávila, já disse que a esquerda está desunida e por isso ela está saindo nesse momento do cenário político, mas será que o PT ainda consegue puxar nomes como Beto Albuquerque, a própria Manuela e talvez o PDT para reforçar a sua candidatura, deputado? Renato, a esquerda, de uma certa maneira, está unida. Como eu te falei, nós estamos numa federação, já o PT, o PCdoB e o PV, que é o partido da Manuela Dávila, minha querida amiga, que explicou primeiramente a mim os seus motivos e não está junto formalmente como candidata, mas sempre deixou muito claro e estará junto conosco em toda essa construção, está junto, elaborando e montando a nossa proposta, que será apresentada brevemente. Continua sendo essa grande referência política, uma grande liderança, não só do PCdoB, mas foi a nossa candidata que representou também o nosso partido aqui em Porto Alegre na última eleição. O PV também, de pronto, a nível nacional, quando houve a federação, definiu que estaria conosco aqui no Estado, está junto na coordenação da nossa pré-campanha e nós continuamos, Renato, dialogando muito, tentando ampliar essa nossa frente. Sabe que o presidente Lula tem, a nível nacional, sete partidos que compõem com ele esta frente. E nos recomendou, quando veio aqui em Porto Alegre, que a gente exercitasse na plenitude até o finalzinho, não se cansasse de dialogar para estabelecer um palanque potente também para a sua eleição a nível nacional. Nós estamos dialogando ainda muito fortemente com o PSOL, com o próprio PSB, em que pese terem pré-candidatos que nós respeitamos a sua legitimidade, cada partido tem um calendário, cada partido tem o seu tempo, nós temos que respeitar isso, mas não está faltando por parte do PT e da nossa federação disposição e vontade de construir esse palanque já no primeiro turno. O próprio PDT, do qual eu tenho uma excelente relação com os meus colegas deputados na Assembleia Legislativa, nós fizemos parte da bancada de oposição ao governo que aí está, o PT, o PDT e o PSOL, são as bancadas que compõem a bancada de oposição ao governo do Estado. E eu tenho dialogado muito aonde eu vou, tenho andado bastante por esse Estado, aonde eu tenho oportunidade, eu visito lideranças também do PDT e do próprio PSB. E o meu conforto, Renato, é que eu sinto que se dependesse das bases partidárias dos nossos partidos, nós já estaríamos unidos já no primeiro turno. Claro que tem essas questões que nós temos que resolver ainda, tem as questões internas de cada um. O certo é, se nós não tivermos todos unidos no primeiro turno, nós estaríamos juntos no segundo turno, porque eu acredito firmemente, nós vamos para o segundo turno, nós vamos disputar o segundo turno com muita possibilidade de retomar um projeto mais generoso, que cuidem melhor das pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Bom, agora a vez da pergunta da jornalista Patrícia Comunello. Ok, vou trazer um assunto para o candidato que está aí, que foi agora há pouco notícia, sobre a questão da privatização da Corsã, ou abertura, lançamento de ações na Bolsa, e o governo abrindo mão do controle da companhia. Eu queria saber se a partir disso o senhor entende que esse governo atual deveria realmente abrir mão desse processo, deixando já para o próximo governo definir. E eu queria saber se o senhor, caso seja eleito, o senhor recua no processo de venda das ações da companhia de saneamento. Patrícia, eu tenho dito respeitosamente, eu tenho a sensação de que o ex-governador Eduardo Leite, que renunciou ao seu mandato, ele não conhece o Rio Grande do Sul. Às vezes dá a impressão que ele conhece mais a Europa do que o nosso próprio Estado. Porque quem conhece o Rio Grande do Sul sabe o peso da palavra que tem para os gaúchos e as gaúchas, que vale mais do que um contrato ou qualquer documento. O governador, quando foi candidato, quando disputou o segundo turno, ele e o José Ivo Sartori, que era um projeto muito semelhante, tanto é que configuraram a mesma base na Assembleia Legislativa, ele sacou da sua palavra. E ele disse que se eleito fosse o Banrisul e a Corsã, continuariam públicos. E muitos gaúchos e gaúchas acreditaram naquela palavra. E depois de eleito ele disse, olha, eu vou voltar atrás e eu espero que compreendam. Então, não tem como compreender. Primeiro, pela palavra empenhada. Segundo, porque nós estamos falando de uma empresa que está presente em 317 municípios, uma empresa altamente lucrativa, que tem muita possibilidade de aprimorar ainda mais a questão do saneamento e levar água nas comunidades que ainda não tem. O que está faltando é decisão política. Porque quem faz a nomeação do presidente de uma empresa pública, tanto da Corsã, Banrisul, é o governador. Quem faz a nomeação da sua diretoria é o governador. Então, se a empresa não tivesse bem estruturada, tivesse dando prejuízo, ok, vamos analisar essa possibilidade. Mas, pelo contrário, não tem argumento a não ser o ex-governador que renunciou, o Eduardo Leite, que faltou com a palavra, querer se aparecer nacionalmente como um privatista competente. Aliás, um belo exemplo do mau negócio que o governador fez foi a venda da nossa CE. A CE está presente em boa parte do nosso estado, estava aqui na região metropolitana, na região sul. O que aconteceu? Fez um negócio mal feito, sem nenhuma regra de transição, demitiu mais de mil servidores. A nova concessionária, quando começou a operacionalizar, contratou trabalhadores de uma forma precarizada, sem os treinamentos necessários. O que ocorreu? Primeiro vento que deu, a nossa capital, a região metropolitana, ficou quase umas semanas escuras. Eu vi na televisão comerciantes, donos de negócio, chorando porque perdeu todo o seu estoque, porque faltou luz. Quem é que respondeu por isso? Onde é que estava o governador nessas horas, mais preocupado com a sua vaidade, mais preocupado com as suas questões pessoais, querendo ser presidente da República e esqueceu de cuidar do nosso povo? Eu não quero e vou lutar muito para que não aconteça com a nossa água. Imaginem vocês, falta água um dia, falta dois dias, falta uma semana, você vai para o 0800, fala com o telemarketing, fala com o computador, ninguém te responde, não tem mais uma porta pública. A Corsé é lucrativa e nós queremos é fortalecê-la. Ao lado do presidente Lula, se tivermos a honra de ser governador, nós vamos fortalecer essas estruturas que são importantes para a constituição de políticas públicas. A CE, o nosso Banco do Sul, que não pode só acumular lucro, ele tem que ser o indutor do desenvolvimento com os setores produtivos, que carece hoje, que padece muito da participação do Estado. Ainda sobre questões financeiras do Rio Grande do Sul, o PT vende uma ideia lá atrás, dos governos anteriores, Olívio, Tarso Genro, de quando necessário ir para uma questão mais de endividamento para poder gerar um desenvolvimento. Diferente dos governos que a gente viu, de Sartori e também de Eduardo Leite, de procurar o equilíbrio das contas, o déficit zero. Qual é a sua visão sobre isso e a proposta nesse sentido para o Rio Grande do Sul? Carolina, a gente não pode ser responsável com as finanças públicas, tem que gerir bem o Estado, não tem milagre, a cobertura é sempre curta. Agora, esse tal do déficit, esse superávit, que se vangloria que existe, na minha opinião, ele não se sustenta. Porque a dívida social deixada, tanto por Sartori como Eduardo Leite, é extraordinária. Nós estamos convivendo com a fome no nosso Estado. Como é que pode um Estado, onde tudo que se planta dá? Temos um solo fértil, temos um povo trabalhador, temos uma estrutura agrícola excepcional, comparado com outros Estados da Federação, muito superior, e nós estamos, no entanto, convivendo com a fome. Um milhão e duzentos mil gaúchos dormem de noite sem saber se no dia seguinte terão comida sobre a sua mesa. A região metropolitana de Porto Alegre é a segunda região mais cara do país, onde mais gente entrou para a extrema pobreza em um ano. São três milhões de gaúchos e gaúchas, Carolina, que sobrevivem com 500 reais por mês. Mas eu estou inconformado com isso. Quantas escolas que não têm um pátio para as crianças fazerem recreação? 83% das escolas, as crianças não têm um pátio para fazer recreação. 14% delas não têm um banheiro. Professores trabalhando de baixa estima, ficaram seis anos parcelando o salário, seis anos sem nem a reposição da inflação. Nós estamos com a demanda reprimida da saúde, que é extraordinária. Pessoas que ficam meses e meses na fila esperando uma cirurgia de catarata, que é relativamente simples. Então, nós temos que investir mais nas pessoas para a gente sanar essa dívida social, que é muito grande. Como é que pode um governador? É insensibilidade ou não é verdadeiro o tal do superávit de 2 bilhões e meio? Eu digo insensibilidade porque se você tem dinheiro sobrando, tem como investir, como é que você deixa as pessoas convivendo com a fome? É possível um Estado como o nosso, um Estado que produz tanto? Nós estamos pagando a cesta básica mais cara do país? Vocês que estão me ouvindo agora sabem, a gente vai para o mercado, cada vez leva mais dinheiro e a compra está cada vez menor. R$ 780 é o valor de uma cesta básica. Por que isso? Porque o Eduardo Leite e o presidente da República, o Bolsonaro, abdicaram em produzir políticas públicas para a agricultura, de um modo geral, pequenos, médios e grandes. Mas a agricultura familiar que tem por característica produzir comida, produzir de uma forma diversificada, está abandonando o ofício de produzir alimentos. Hoje nós estamos aí pagando R$ 8, R$ 9 o litro do leite. Vocês sabem, gente, que nos últimos quatro anos, o Rio Grande do Sul perdeu 46 mil famílias que produziam leite e não produzem mais, porque não tem viabilidade econômica. Então, mesmo o pequeno agricultor acaba migrando para a monocultura, o Rio Grande parece que vira uma lavoura de uma cultura só, diminuímos 40% a menos de feijão plantado ultimamente. E o que acontece com isso, Carolina? Estamos abastecendo os nossos mercados com comida que vem de fora, encarecendo o preço num Estado que produz muito. Somos o país que mais produz proteína e o churrasco dos gaúchos virou artigo de luxo. Não pode mais ser assim. E certamente as pessoas lembram disso. Na época do presidente Lula, aquilo da carne era R$ 16,00. Agora é R$ 50,00, R$ 55,00. Então, é esta dívida social que nós queremos sanar. Não sendo irresponsável com as finanças, mas nós temos o setor produtivo como parceiro do Estado e não como adversário. Não é possível que nós tenhamos de novo o desamparo, o desalento das pequenas e microempresas. Não é dado do Edgar Preto. Segundo o Sebrae, 60% do emprego gerado nesse Estado vem das pequenas e microempresas, trabalhadores informais dos MEIs, que somente em um ano de agosto de 2020, agosto de 2021, 25%, Carolina, fecharam suas portas por falta de apoio do Estado. Impactou em meio milhão de empregos. Então, eu quero um Estado do tamanho que seja necessário para as pessoas terem oportunidades. Deixa mais de novo o Renato Martins com o seu questionamento. Pé-candidato, o nosso assunto é educação, cruzando as conversas logo depois da entrevista aqui do senhor. E eu queria lhe perguntar justamente qual vai ser a relação do seu governo, se o senhor for eleito, com o CEPER Sindicato, que é um sindicato muito forte, criado com uma base na esquerda, justamente da política do Rio Grande do Sul, e fez um protesto, inclusive, essa semana. Está acusando o governo atual de estar silenciado em cima das pautas dos professores. Como é que vai ser essa relação, olhando para salário, olhando para condições de trabalho, mas, ao mesmo tempo, tendo a responsabilidade de ser um governante do Estado e com as finanças públicas? Renato, certamente as pessoas lembram e sabem a importância que os nossos governos sempre deram para a educação. No governo do presidente Lula e da Dilma foram construídas 18 novas universidades. Foram três só aqui no nosso Rio Grande do Sul. Só aqui no Estado foram mais de 40 escolas técnicas, institutos federais, extensões universitárias. Aonde não chegou a universidade, chegou, Renato, a bolsa de estudo. Foram 250 mil bolsas de estudos dado, doado, conquistado, aliás, pela juventude do nosso Rio Grande. Aqui no Rio Grande do Sul, quando o Olívio Dutra, quando o Tarso Gênero governou o Estado, a UERGS é fruto de um diálogo franco e transparente, mas foi no governo do Olívio Dutra. No governo do Tarso Gênero, Renato, nós investimos em mais de duas mil escolas tentando recuperar estruturas que estavam padecendo da participação do Estado. Então, nós temos que fazer um pesado investimento na infraestrutura do Estado, garantir uma escola acolhedora. Tu sabes que nesses dois anos de pandemia nós ficamos com déficit educacional. Muitas e muitas crianças que não puderam ir na escola, não puderam também estudar remotamente pela falta de estrutura. Lá no recanto do nosso Rio Grande, falta de internet, ou falta de ter um computador, não ter nenhum celular. quantos professores e professoras usavam o seu turno da noite no final de semana quando a criança carente tinha o telefone do pai para poder estudar. Então, nós estamos com esse déficit, nós temos que recuperar esse tempo perdido. E para isso acontecer, queridos amigos e amigas, a nossa opinião, nós temos que ter uma escola acolhedora, os professores trabalhar com autoestima. Não é possível, como eu disse, a grande maioria das escolas não ter um local para fazer recriação. Eu já tomei uma decisão, fruto dos diálogos que eu estou fazendo pelo Rio Grande do Sul, através das Assembleias Populares e ouvindo especialistas, nós vamos garantir que em todos os locais onde as comunidades, onde as pessoas estiverem em situação de vulnerabilidade, a criança que precisar, ela vai chegar na escola e vai ter um café da manhã esperando. Quem tiver necessidade vai voltar para casa almoçada. Quem irá estudar no turno da tarde vai ter uma refeição, porque não é possível uma criança aprendida e barriga vazia. Nós temos que ter uma escola mais acolhedora e para isso, obviamente, que os professores, Renato, têm que ser valorizados. Então, eu já assumi esse compromisso. Nós vamos ter de novo no Palácio do Piratini uma relação franca, transparente e respeitosa com os professores e com todos os servidores públicos, porque tanto o governo passado como esse tem tratado os servidores públicos como adversário do Estado. E eu lhes digo, não há política pública que se efetive na plenitude se nós não tivermos agentes do Estado, servidores públicos trabalhando com autoestima e fazendo o seu papel para que as políticas do Estado cheguem lá na população que mais precisa. Patrícia Comunelo, por favor. Deputado, a minha questão, voltando até o tema que o senhor falou antes, as questões hoje de problemas de fome, que é uma questão nacional também, eu queria saber se dentro do que o senhor está desenhando já de proposta de governo, o senhor já tem algo definido para resolver isso, pelo menos para atuar sobre isso, que seria até recursos, que o senhor imagina que seriam necessários. E nessa questão que o senhor também comentou em relação ao magistério e as demandas que eles têm e a questão do servidor principalmente, se o senhor pretende ter alguma política de reposição ou de aumento ou melhoria na questão da remuneração, que é um segmento que tem cobrado muito, cobrou muito desse governo, que manteve, digamos, uma política mais contenciosa em relação a isso. E nessa questão dos investimentos que o senhor citou, o governo atual tem toda uma plataforma de investimentos bilionário em vários segmentos, infraestrutura, saúde, educação, quero saber se o senhor vai revisar alguma coisa em relação a isso, se o senhor vai seguir o que já está sendo, pelo menos, traçado, caso o senhor seja eleito. Pergunta 3 em 1. Patrícia, nós queremos fazer um governo de muita participação, com muita verdade, com muita transparência. Aliás, nós estamos fazendo já esse ensaio, estou chegando agora aqui da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e realizamos aqui a Assembleia Popular de Porto Alegre da região metropolitana. A Câmara de Vereadores, o auditório completamente lotado, dialogando, exercitando na plenitude a democracia porque são raízes democráticas que fazem parte da nossa história. E nós vamos fazer o nosso governo também dessa forma. Então, o diálogo será uma das grandes marcas que nós queremos estabelecer. A questão da fome, obviamente, que nós vamos contar de novo com o presidente Lula, que foi o presidente da República e radicou a fome do nosso país. Nós temos, sim, como a gente aumentar a produção de alimentos, aumentar a oferta, baixar o preço da comida na prateleira dos supermercados. nós temos mecanismos, inclusive, que possibilitam legalmente você comprar alimentação para a merenda escolar, para os hospitais, todas as compras institucionais. Onde o Estado precisa gastar dinheiro comprando comida, ele é amparado por lei, ele pode comprar da agricultura familiar. Ou seja, o Estado pode ser o grande cliente dos nossos agricultores que hoje não consegue mais se viabilizar economicamente produzindo alimentos. então nós temos que aumentar esta oferta, baratear o preço da comida e o Estado, o governador, tem que chamar para si essa responsabilidade. É uma vergonha um governante conviver com o seu povo passando fome. Eu já assumi um compromisso, eu farei tudo que tiver ao meu alcance para que nenhum pai e nenhuma mãe durma de noite preocupado se no dia seguinte terão comida para colocar na mesa para os seus filhos. É o governador que tem que chamar para si essa responsabilidade. Tem mecanismos para isso, tem fontes de financiamento para isso e nós vamos utilizar. E a relação nossa com os servidores públicos, é claro que nós não podemos ser responsáveis de dizer nós vamos recuperar o tempo perdido especialmente nesse último período Sartori e Eduardo Leite que passaram seis anos ou mais tendo que no banco financiar o seu salário o décimo terceiro nós vamos sentar na mesa nós vamos dialogar e acima na verdade do diagnóstico das finanças de novo repetindo tendo setores produtivos apoiados pelo Estado eu tenho certeza que nós podemos aumentar a arrecadação porque afinal de contas nós temos um legado temos uma experiência muito importante tanto Olívio como Tarso Genro quando foram governadores nós pagávamos a dívida com a União Patrícia era em torno de 280 milhões por mês questionando brigando se mobilizando porque essa dívida é histórica é injusta e é impagável mas nós pagávamos a dívida com a União não fizemos que nem o governo passado e o atual que aumentaram a dívida em 16 bilhões porque fruto de uma liminar não pararam pararam de pagar a conta mas a conta não parou de aumentar nós não aumentamos impostos gente nem o Tarso nem o Lívio não aumentaram impostos o nosso tempo está se encerrando então por favor pré-candidato Edgar Preto pelo PT suas considerações finais concluo dizendo que do legado nosso aqui no Rio do Sul Olívio Dutra está sujeitando governar o Rio Grande nós não fizemos tudo mas nós pagávamos a dívida com a União nós não aumentamos impostos nós não atrasamos salários e nós fizemos pesados investimentos nos setores produtivos e a nossa economia reagiu positivamente no tempo em que a economia nacional crescia muito nós sempre crescemos acima da média nacional Carolina e telespectadores eu quero agradecer de coração essa oportunidade e dizer que nós vamos continuar construindo a nossa pré-candidatura junto com a nossa federação com verdade com transparência e principalmente sem ódio sem rancor sem revanchismo porque os cidadãos e cidadãs aquele que precisa do Estado aquele que está preocupado com emprego aquele que está preocupado com o futuro dos seus filhos não quer mais saber de briga não quer mais saber de ódio ele quer a União e o nosso partido está unido a nossa federação está unida para a gente reconstruir o Rio Grande do Sul ao lado do presidente Lula Música Música Música